É isso aí rapaziada, tamo aqui fazendo o esquentinha, ó Esquentinha com vocês da TV Alviverde Do meu lado aqui, Renan Pepe Que não veio no último jogo, né, contra o Boca Eu avisei, mano Quando eu não venho, o Palmeiras perde, mano Eu falei pro Batata, e é culpa dele Não, jamais Então hoje eu vim 2x0 Palmeiras A nota aí, 2x0 2x0 Palmeiras, eu chuto 1x0 Palmeiras 1x0 Palmeiras, gol de Borja E você? Mano, eu falei que o Borja ia decidir, mano Ele deu risada, mas beleza Demorou, rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal aí Entrou, já se inscreve E a gente chegou a 60 mil inscritos E a gente quer chegar a 100 mil inscritos, hein 100 mil inscritos, eu vou sortear a camisa do Palmeiras Acabei de inventar Acabei de inventar na hora Vou sortear uma camisa Com uma Heineken gelada pra vocês Vamos lá pro jogo? Bora, continuamos Hoje a gente tá indo superior norte aí, né Felizmente perdemos o horário do gol norte Mas tudo bem, né Vamos dar o apoio, né, Pepe? Vale o apoio em qualquer lugar O problema é que aqui os caras cornetam É, aqui gol norte superior Os caras cornetam tudo O gol de peixe é dentro do aquário Santos o caras cornetam tudo O gol de peixe é dentro do aquário Santos o caras cornetam tudo que quando o Palmeiras joga de meião branco, né? Hoje o Palmeiras entrou em campo de meião branco. Quando jogam com meião branco, o que acontece, Pepe? Não perde. Não perde. Meião branco tradicionalíssimo, né, Pepe? Total, raiz, super raiz. Vamos lá, hein? Hino do Palmeiras, né? Hino do Brasil, desculpa. Hino do Brasil, para uma versão torcida do Palmeiras, ao vivo. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras! climbing on com o sol ainda com os padrões ogada de retipol oppo O Camargo é que a luta vai comandar Sabe o cheiro que vê pela frente E a defesa do prédio me guarda E o Palmeiras com toda a partida Mas o Palmeiras com toda a partida Sabe o cheiro que faz o que eu digo E o que eu digo é que eu digo é que eu digo é que eu digo Defesa aqui que tem praça Liga, cante o que passa Contida que canta e filha Me sani, me sani, me mganche Eu vou na talência Arme! 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 Amém! 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 Achei, 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 achei. Achei, 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 achei. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí rapaziada Uma vitória aí Não precisava de nada disso O que aconteceu O Palmeiras deixou o Santos empatar Mas graças a Deus Vitor Luiz criado na base E é isso aí Pepe O que você tem a dizer aí do palestra? É uma vitória importante Importante isso Essa vitória O Palmeiras vende uma sequência Muito difícil Então dá pra entender O time aqui Cansado e tal Mas enfim Vitória importante Bora secar o Inter Ou São Paulo Eles vão se matar lá É isso aí mano Bora só comer um peixinho Ali no bar da esquina É isso aí Daqui a pouco tem peixada aqui É só eu vir com a vitória Eu disse É isso aí Se inscreva no canal Dá aquela força pra nós Vamos chegar a 100 mil Acho que ano que vem A gente chega Descendo uns 70 mil Tá bom né É isso rapaziada Um abraço pra todo mundo Pra todos os seguidores Um grande abraço Já falei pra caralho Um grande abraço Chupa Luiz Chupa 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 Enfia o cabeleiro Do cabalho da Globo No cu E aí Eu queria mandar um chupa Especial lá pro Luiz Luiz Muniz Procura no Facebook Pessoal aí Que puder E xinga ele bastante Que ele é Santista E Gabriel Guimarães Também Diz que é Santista Mas já foi gambar também É isso aí rapaziada Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau